Começou nesta quarta-feira em Brasília o 12º Congresso Nacional da CUT, o CONCUT. Dirigentes e militantes estão reunidos no Senado para definir o plano de ação nos próximos quatro anos. Os temas centrais do 12º CONCUT são a economia e a reforma política. Nesta quarta-feira o Congresso recebeu dirigentes e militantes para um seminário sobre a política econômica brasileira. O presidente nacional da CUT, Wagner Freitas, criticou os rumos adotados pelo governo para o setor. Freitas citou as medidas que colocam em risco os direitos dos trabalhadores, como as MPs 664 e 665, que endurecem as regras para a concessão de benefícios trabalhistas. Para Wagner Freitas, a alegação do Ministério da Fazenda de que é preciso cortar o orçamento e economizar vão contra as ações do governo federal, que fizeram o país atravessar a crise de 2008, sem passar por recessão. Conheço a crise econômica que nós estamos vivendo e sei que ela tem diferenciações em relação de 2008, que não sejam exatamente os mesmos remédios aplicados em 2008, que sejam outros remédios, mas no mesmo conceito de economia. Não mudar para o corta, 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 paga, 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 paga e não investe, não investe, não investe. As medidas concretas nós vamos construir, obviamente, com pensadores de economia, da academia, pensadores progressistas, capitaneados pela CUT e vamos apresentar no momento adequado. Para Alexandre Conceição do MST, a mesma regra vale para a economia no campo. É preciso investir no pequeno agricultor e assentar as 120 mil famílias que estão na fila da reforma agrária impulsionaria o crescimento do país. É um investimento na cidadania, é um investimento no combate ao latifúndio, mas principalmente na economia, porque vai gerar emprego, renda, riqueza para os camponeses do Brasil e principalmente para os trabalhadores da cidade que terão nas suas mesas um produto e uma alimentação mais saudável e, sobretudo, uma alimentação mais barata. O economista Márcio Pochmann ressaltou a estabilidade econômica no Brasil na última década, com a geração de 22 milhões de empregos formais, e acredita que é possível manter a mesma política. Mas, para tanto, é preciso dialogar e pressionar. A pressão no sentido de oferecer caminhos que ajudem justamente a quem está tomando a decisão, no governo da presidenta Dilma, num quadro político complexo, que diz respeito à forma com que funciona o sistema político brasileiro, o engajamento de parte da oposição a formas de financiamento que não são mais adequadas. Então, o Brasil, nesse momento de efervescência, de tensão, é que realmente os resultados aparecem. Eu sempre digo que a política é que nem feijão, né? Feijão precisa ser pressionado para amolecer e aí a gente poder saborear o melhor. Legenda Adriana Zanotto